Eu vou pro céu Eu vou pro céu, sim, vou Eu vou pro céu, eu vou Eu vou orar na Nova Jerusalém Lá não haverá dores, tem gemidos lá Só haverá alegria e paz E com os anjos lá eu vou cantar Eu vou, eu vou andar nas ruas textais Eu vou pro céu, sim, vou Eu vou pro céu, eu vou Eu vou orar na Nova Jerusalém Eu vou pro céu, sim, vou Eu vou pro céu, eu vou Eu vou orar na Nova Jerusalém Eu vou cantando do norte até o sul Eu vou, eu vou falando do amor de meu Jesus Pois já estamos chegando E o fim dos tempos Jesus está voltando Temos que anunciar Eu vou pro céu, sim, vou Eu vou pro céu, eu vou Eu vou morar na Nova Jerusalém Eu vou pro céu, Sim, eu vou pro céu, eu vou Eu vou morar na Nova Jerusalém Eu vou pro céu, Sim, eu vou pro céu, eu vou Eu vou morar na Nova Jerusalém Eu vou no céu sim, eu vou no céu sim Eu vou no céu sim, eu vou no céu sim Eu vou pro céu simbolo, eu vou pro céu, eu vou morar na Nova Jerusalém Aleluia! Se alegre na presença do Senhor! Salva grande é a adoração de um povo que conhece a Deus Salva grande também será o mover nesses últimos dias O povo que andava em trevas viu uma grande luz É o reino de justiça, é a glória do Messias Aleluia! Vem pra reinar sobre a terra, sobre as trevas Vem pra julgar as nações vivos e mortos Vem com poder, trazer paz ou a espada Vem separar o escolhido do perdido Ele vem, Ele vem, Jesus vem! Vem, vem restaurar as cidades assoladas Vem se alegrar com seus príncipes e princesas Vem pra cumprir a palavra da verdade Vem pra abalar toda a força do inferno Ele vem, Ele vem, Jesus vem! Extravagante é a adoração de um povo que conhece a Deus Extravagante também será o mover nesses últimos dias O povo que andava em trevas viu uma grande luz É o reino de justiça, é a glória do Messias Vem pra reinar sobre a terra e sobre as trevas Vem pra julgar as nações vivos e mortos Vem com poder, trazer paz ou a espada Vem separar o escolhido do perdido Ele vem, Ele vem, Jesus vem! Vem restaurar as cidades assoladas Vem se alegrar com seus príncipes e princesas Vem pra cumprir a palavra da verdade Vem pra abalar toda a força do inferno Ele vem, Ele vem, Jesus vem! Ele vem, Ele vem! Revestido de glória, de majestade Ele vem, no Seu reino jamais terá fim Ele vem, Senhor dos senhores Com todo poderoso Vem pra reinar sobre a terra e sobre as trevas Vem pra julgar as nações vivos e mortos Vem pra poder, trazer paz ou a espada Vem separar o escolhido do perdido Ele vem, Ele vem, Jesus vem! Vem, 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 vem! Vem restaurar as cidades assoladas Vem se alegrar com seus príncipes e princesas Vem pra cumprir a palavra da verdade Vem pra abalar toda a força do inferno Ele vem, Ele vem! Jesus vem! 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 Mulher de Deus da glória, mulher de Deus é a hora, mulher de Deus louva e canta, mulher de Deus é vitoriosa. Mulher de Deus da glória, mulher de Deus é a hora, mulher de Deus louva e canta, mulher de Deus é vitoriosa. Mulher que da glória, ela é fogo puro, se entra na prova é pra vencer. Mulher que da glória tem autoridade, expulsa o inimigo em nome de Jesus. Quando ela ora com autoridade, o inferno estremece de tanto favor, Deus manda a poder, uma vai embora, a bênção do alto ela recebe na hora. Mulher de Deus da glória, mulher de Deus é a hora, mulher de Deus louva e canta, mulher de Deus é vitoriosa. Mulher de Deus da glória, mulher de Deus é a hora, mulher de Deus louva e canta, mulher de Deus é vitoriosa. Mulher de Deus não se preocupe, ela segue em frente, é vencer ou vencer. Ela é de fibra, ela é diferente, é conselheira, só fala de Deus. Trabalha exemplo no dar, é uma bênção, essa mulher é de consagração. Mulher de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, Deus te chamou pra ser cheia de um som. Mulher de Deus, cante, cante, cante. Mulher de Deus, Deus é contigo. Seja cheia do poder, escolhida pra vencer, não nasceu para perder. Oh, glória! Mulher de Deus da glória, mulher de Deus é a hora, mulher de Deus louva e canta, Mulher de Deus é vitoriosa. Mulher de Deus da glória, mulher de Deus é a hora, mulher de Deus louva e canta, mulher de Deus é vitoriosa. Mulher de Deus da glória, mulher de Deus da glória, mulher de Deus. Amém